E aí Marombada, bem-vindos a Casa Maromba, tamo junto! Tem muita, mas muita gente me perguntando qual que é a diferença do Lipo-6 Black brasileiro pro Lipo-6 Black importado. Hoje eu vou falar tudo, tudo que ninguém falou pra você é a diferença, tá? Fica aí, se inscreve no canal, deixa aquele like que hoje eu vou rasgar o verbo. E aí Marombada, bem-vindos a Casa Maromba, voltamo! Ó, hoje eu vou falar a diferença do Lipo-6 Black importado e o Lipo-6 Black brasileiro, tá? Tem um vídeo no nosso canal falando a comparação do Lipo-6 Black com Quimera, Cineflex e muita gente me perguntou qual que é a diferença deles. E eu falo pra você que a diferença é gritante, muita diferença, tá? Tanto no resultado quanto no produto, tá? Pra você ter ideia, eu parei de vender o Lipo-6 Black há um ano, o brasileiro, porque eu tava perdendo muito cliente. Por quê? O Lipo-6 Black brasileiro, diferente do importado, ele é só cafeína, tá? Aí você pensa, nossa, mas é uma cafeína líquida. E a Nutrex não fez nem isso aqui no Brasil, foi uma vergonha. Eles não tiveram a coragem de mandar o produto pra mim, tá? Aí eu falei assim, ô, fiz um vídeo ali que tá bombando sobre Lipo-6 Black, manda aí pra mim pra fazer uns testes aí, não tiveram a coragem de mandar, tá? Infelizmente, infelizmente mesmo, eu entrei em contato e eles não tiveram a coragem de mandar. Por quê? É somente cafeína. E nem a cápsula nem é líquida pra ter uma rápida absorção. Pô, o Quimera Xtreme tem uma tecnologia muito melhor, tá? Que é uma cápsula líquida com micropartículas de Time Realize. Então, ah, em relação a pegar um Lipo-6 Black brasileiro, um Quimera Xtreme, ou até um Cineflex Hardcore, mil vezes pegar esses dois, tá? Lipo-6 Black Hardcore e o Quimera, porque tem mais compostos, né? E qual que é a diferença do Lipo-6 Black brasileiro e o importado? É que o brasileiro é somente cafeína. Mais nada. Tá aí em pó. Não fizeram nem cápsula líquida. Pra mim, pelo menos, devia ter colocado uma cápsula líquida, tá? E por que ele não fez a mesma formulação que no Brasil? Porque o importado, ele tem dimetilanina. O dimetilanina, que é o famoso DMA, ele queima muito. Auxilia na química? Sim, auxilia pra caramba. Só que ele mexe um pouco com a parte neural, tá? Por isso que você vê muito amigo seu. Quando toma o importado, fica muito frenético, muito ligado. Algumas pessoas da depressão, ah, mentira, eu tomei o Lipo-6 Black importado e não tive depressão. Olha, você vê na descrição do meu canal, muitas pessoas comentaram que tiveram depressão, tá? E não foi só esses comentários que tá fazendo eu falar isso, tá? Eu vi clientes mesmo, nesses 5 anos de loja de supramento, clientes reclamando, ó, me deu uma depressãozinha, eu não fiquei muito bem e tal, depois que eu terminei, me deu uma abstinência, alguma coisa assim. Aconteceu, tá? Então, supondo, a cada 10 pessoas, pelo menos duas, podem sofrer disso daí, tá? Então, DMA, por isso que ele é banido do Brasil, não só do Brasil, em vários países, tá? Então, DMA não é utilizado em vários países, tá bom? Então, por conta desse efeito, tá? Por isso que o importado não vem aqui no Brasil, entendeu? Fora outros compostos, pô, efedrina. Efedrina não pode ter, só pode vender em farmácia, tá? Então, muitos termogênicos importados, às vezes fica bravo, falar, ó, muito termogênico importado não entra na mesma formulação. Não, tem efedrina, a efedrina só pode vender em farmácia, tá bom? Então, é outro motivo de não poder vender a mesma formulação, tá? Mas a Nutrex devia, devia dar uma olhada melhor e fazer o quê? Pelo menos uma cápsula líquida, colocar um outro composto lá, supondo, uma pimentinha, ou qualquer outra coisa pra aumentar o metabolismo, pra melhorar o efeito do lipocês black brasileiro. Porque ele ficou muito aquém, eu perdi muito cliente que falam, ó, esse daqui é importado, eu não tô sentindo nada, tá? Muita gente reclamou do lipocês black brasileiro, tá? Eu tô falando o quê? Relato os meus, tá? Eu não gostei, grande maioria dos meus clientes não gostaram do lipocês black brasileiro, tá? E eles ficam mudando a caixa pra parecer com o importado, e não é, a formulação é totalmente diferente. Então, se alguém dando Nutrex vê esse vídeo, por favor, eu tenho uma consideração melhor pelos brasileiros pra fazer um produto melhor, tá? Pelo menos uma cápsula líquida de rápida absorção, ao invés de ser em pó, tá? Agora, nesse momento, nesse momento que eu tô colocando o vídeo, eu não sei se vocês modificaram, porque eu larguei o lipocês black com gosto, tá? Mas já deviam ter esse cuidado de fazer uma caixa, a cafeína em cápsula líquida, porque essa tecnologia várias empresas no Brasil já utilizam, entendeu? deviam ter esse cuidado, tá? Porque é um produto que é 60 cápsulas, 180 reais, 200 reais, 240 reais, compensa? Não compensa. Se é só cafeína, é melhor você comprar um termogênico mais barato com cafeína anidra. Você compra 60 cápsulas de cafeína anidra de uma ou outra marca por 70 reais. Compensa você pagar 180 reais, 240 reais, e ainda nem é líquido? Não compensa de forma nenhuma, né? achei uma boa pisada de bola em relação ao Nutrex nisso daí. Muito grande, muito grande. Compensa comprar o importado? Pra mim, o importado brasileiro não compensa. Você recomenda o importado? Olha, ele queima muito. O lipocês, ah, tô falando, o lipocês black importado, original, ele queima muito, ele é muito bom. Só que pode dar efeitos colaterais, como eu falei, tá? por conta do DMA, tá? Pode dar tremedeira, arritmia muito forte, tá? Pode passar mal, pode passar muito mal, tá? Já o brasileiro não recomendo de forma nenhum, porque é somente cafeína. Se for comprar 60 cápsulas de cafeína, 350 miligramas, você come de 420 miligramas cafeína pura por só 70 reais, 60 cápsulas. Compensa? Custo-benefício não compensa, não recomendo, tá? Tive muita reclamação em relação a ele. Falei que arrasou o verbo? Eu rasguei mesmo, tá? As importadas tem que ter uma consideração melhor com os brasileiros. A Nutrex, em relação ao Lipo 6 Black, faltou muito e eu perdi cliente por conta de vocês, tá? acreditei, acreditei que vocês iam fazer um produto melhor. Não, grande maioria deles reclamaram. Beleza? Se quiser mandar, fizer uma nova formulação, quiser mandar pra mim, fica à vontade que eu tô aqui pra mostrar, pra falar a verdade, entendeu? a Nutrex fez uma nova formulação do Lipo 6 Black e aí manda aqui pra mim que eu teste, falo, ó, realmente, agora ficou melhor. Mas até o momento, não recomendo, ficou um péssimo produto. O importado é muito bom, tá? A Nutrex importado é muito bom, mas o que veio aqui no Brasil foi um péssimo produto. Eu realmente não gostei. Toda a linha de termogênico da Nutrex, que veio, que é liberado pela Anvisa no Brasil, todos eles tiveram grande, 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 grande rejeição em relação aos meus clientes. Todos eles rejeitaram muito, tá? Seja o imposto, seja o que for. Tá bom, gente? Ó, brigadão pra quem assistiu até o final, tá? Deixa aquele like, deixa o seu comentário falando do que você achou do vídeo. Fala, ah, não, o Lipo 6 Black brasileiro eu até achei legal, tal. Queima, queima, queima sim, é 350 miligramas de cafeína, mas compensa pagar, 180 reais por 350 miligramas de cafeína, sendo que você pode pagar 80 reais num brasileiro com a mesma quantidade de cápsula, uma cafeína até maior que é de 420, não compensa. Tá bom, gente? Brigadão pra quem assistiu até o final, deixa aquele like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, tá? Porque eu sempre leio o comentário. Tá bom, gente? Brigadão, bem-vindos à Casa Marompa. E aí